Olha a polêmica, lá vem a polêmica, hein Dó? Pessoal, vou falar a verdade aqui pra vocês A gente tem que, de uma certa maneira, educar o nosso gosto E muitas vezes a gente educa o nosso gosto Educando a nossa visão, o nosso olhar As nossas referências Ou seja, nós precisamos ter boas referências Pra entender depois, poxa Quando você for criar, quando você for projetar Quando você for ser o artista responsável, o pai da obra Você saiba discernir o que funciona, o que não funciona O que faz sentido, o que não faz sentido Só que, infelizmente, hoje a gente consome coisas assim duvidosas Então, eu trouxe hoje aqui, por exemplo, três livros pra vocês Três livros E aí, eu quero começar mostrando algumas coisas Que são, assim, extremamente e extremamente bonitas Olha que coisa bem feita Percebe como isso aqui é de uma riqueza? Olha que lindo isso O degradê Aqui as letras maiúsculas As ilustrações O formato circular Meio que mandala Isso aqui é de uma... E olha só os textos aqui também Com alguns swatches, floreios Aqui uma itálica Vocês estão vendo aqui umas letras itálicas? Também? Então, olha como isso aqui é bem feito, gente A gente olha pra isso aqui e fala Caraca, isso tá louco Vou pegar um outro exemplo aqui Esse livro aqui tem muita coisa Olha, esse aqui eu achei maravilhoso também Olha isso aqui Como tá bem feito Só que a gente, muitas vezes, não consome esse tipo de arte A gente fica ouvindo Tô brincando, tô brincando Então assim, a gente consumir coisas boas Olha, isso aqui é também Olha que coisa linda isso aqui Então assim, boas referências, pessoal Vão formando a nossa bagagem Vão dando critérios E a gente precisa ter isso Às vezes a culpa da pessoa Não é que ela não tem técnica Não é que ela não tem capacidade Mas falta ela consumir boas influências Ela teve uma formação mais fraca nesse aspecto Você entendeu? Vamos educar o nosso olhar Educar o nosso repertório Infelizmente, às vezes, a gente fica Vai pelo gosto do que estão oferecendo pra gente As coisas que estão enfiando E a gente tem que ter uma curiosidade boa De, poxa, experimentar Pesquisar aqui, ali Caça um pouquinho Dá uma chance pra aquilo Pra não sei o que E aí, por isso que eu falo Não fique preso a uma ferramenta Não fique preso Ah, eu só uso brush pen Eu só uso paralelo Eu só uso penado e bico Eu só faço azul Eu só faço numa folha preta Ou eu só faço Não é essa Gente, se permita conhecer coisas novas Ah, eu não como comida árabe Pô, experimenta comida árabe Experimenta comida tailandesa Experimenta comida chinesa Você entendeu? Essa diversidade, ela enriquece muito E aí, até o outro Pense